Para quem sempre está me perguntando, eu vou te mostrar a lente escleral. A lente escleral é uma lente rígida, só que o diâmetro dela é maior. Você vê, ele é maior que a minha córnea. Ele fica apoiado na parte branca do olho, por isso o nome lente escleral. Ela é indicada para os casos de ceratocônia avançado ou alguma deformidade na córnea ou após aquelas cirurgias antigas de bisturi em que a córnea ficava muito deformada. Esta lente consegue devolver a qualidade de visão e oferece muito conforto. Isso diminuiu muito a indicação do transplante de córnea e ela é uma grande arma nossa nesse sentido, para dar mais conforto e mais qualidade de visão para os pacientes. Eu adoro essa lente. Super recomendo nestes casos.